Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E galera, ouvi dizer aí que Cabo Frio está sendo conhecido como Novo Egito, né? E por que Egito? Porque no Egito tem as pirâmides, né? Então, bom, enfim, vamos seguir. Bom, em Cabo Frio tinha uma empresa chamada Eagle Eyes, né? Não sei se essa é a pronúncia correta, mas seria em português Olhos de Águia. E o responsável pela empresa ficou conhecido como o pastor do Bitcoin, né? Poxa vida, a gente tem o rei do Bitcoin, a gente tem o faraó do Bitcoin, a gente tem o pastor do Bitcoin, que é mais falta, né? Falta o lord do Bitcoin, mas tudo bem. O incêndio provavelmente foi um ato de vingança dos investidores da Eagle Eyes. E segundo o Globo, a empresa comunicou aos clientes a semana passada que encerraria suas operações devido... Abre aspas, isso daqui é da hora. Tudo... Tudo que tem acontecido em Cabo Frio, né? Uma cidade tomada por pirâmides financeiras que até agora ganhou o apelido de Novo Egito. E aqui tá a nota de esclarecimento da empresa, né? A empresa Eagle Eyes vem por meio desta notificar que devido à situação de tudo que tem acontecido em Cabo Frio, Rio de Janeiro, A maioria dos investidores estão pedindo o seu capital. Agradecemos a todos que acreditaram e confiaram a nós o seu bem, mas decidimos encerrar nossas atividades e devolver o capital a todos. Seria melhor se primeiro devolver esse capital e depois encerrar suas atividades, mas parece que a coisa não foi exatamente nessa ordem. E uma das pessoas, o Max Santos, que falou que chegou a ser o braço direito do responsável pela empresa, do Jonas, ele até fez uma live denunciando algumas questões que aconteceram, né? Esse daqui, acredito eu ser o Max, né? Daí ele fez uma live no Facebook falando a respeito. E no fim das contas, né? De qualquer forma, cara, eu sei muito bem como isso funciona. Eu já caí nessa do investimento aí, que você colocava dinheiro na mão do trader, Daí depois o trader foi parar na Itália e a empresa parou de funcionar. Já, já, vocês sabem que isso não é uma situação confortável pra mim, mas também já caí nessa com bastante gente e sofro as consequências disso até hoje. Mas, de qualquer maneira, sinto muito por tudo que aconteceu aí, pessoal. Não tenho o que fazer, né? Agora, provavelmente a polícia, o Ministério Público, no contexto geral, vai se envolver nisso e quem vai conseguir o dinheiro são só os primeiros que entrarem com o processo. Então, a gente tem que entender que isso daí é questão de tempo. Se você quer receber o seu dinheiro, eu acredito que... E se você acredita que a empresa não é idônea, você tem que correr lá e já garantir o seu, cara. Porque se você demora muito, você não vai conseguir pegar o dinheiro de volta. Muito triste, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.